Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Gestão de Risco Traders. Hoje domingo 24 de setembro de 2023, pouco mais de uma hora da tarde, como você acompanha conosco. Então aqui até sexta-feira, dia 29, a gente tem bastante coisa acontecendo e movimentando os mercados. E é isso que eu te convido para conferir junto comigo agora. Então se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho se você gostar do conteúdo. Já deixa o teu like e compartilha. Para quem não sabe, existe um calendário econômico que é o que move os mercados. Na verdade é o que faz os preços de tudo, de todos os ativos na terra. Existem várias formas de se chegar a ele. Eu, por exemplo, utilizo aqui o investing.com, já fazendo o merchan do site, que é muito bom. Então já aqui tem calendário econômico. Se por acaso você abrir e tiver em inglês, você clica com o botão direito e tem lá traduzir para o português. Então vamos lá, calendário econômico. A gente tem amanhã, mas eu vou colocar essa semana o horário GMT, menos três, que é o horário de Brasília. Porque o mesmo site é acessado em várias partes do mundo. Então a gente coloca aqui, horário de Brasília esta semana. Não vai sair de todos os países, porque é muito país. Eu tiquei só os que nos interessam. Então a gente começa aqui, tem de segunda até sexta-feira. Bastante coisa na sexta. Dia 29. Então, nesse intervalo a gente vai passar dia por dia para ver os principais dados econômicos que tem para sair. Antes, conferindo aqui o fechamento das bolsas na sexta-feira. Dólar muito forte com 0,2% de alta. E todas as bolsas afundando, exceto Bovespa Futuro. Bovespa fechou com menos 136 ao 116,009. Uma correção de 0,12%. O S500 aos 4.320 pontos. Caiu bastante aqui, quase 0,21%. O Dow Jones, que é o S30, são as 30 maiores empresas dos Estados Unidos. Aos 33.974 pontos. Caiu 0,28%. O VIX, 0,0%. Ninguém está com medo, mas também não estão otimistas. Dow Jones também vem em uma correção aí. Quem olha lá no MetaTrader vai ver a onda de Elliot. As ondas de Elliot se formando lá e já cumpridas. Então, ele vem agora para a onda C, na onda de Elliot. Se você conferir, você vai analisar isso aí em D1. Então, voltando aqui para os dados econômicos. A gente vai ter carro-chefe da Europa, a zona do Euro. Dados alemães. Já às 5 da manhã dessa segunda-feira. Expectativas de negócios. Relevância 2. Essas estrelinhas aqui indicam o impacto do dado nos mercados. Quando é 1, não traz nenhuma volatilidade. 2, dependendo do dado, traz ou não traz. Eu já vi em muitos casos que foi classificado como relevância 2. E na hora que saiu o dado, a porrada foi uma relevância como que fosse 3. Então, isso aqui confunde bastante. Mas, dado acima de 2 estrelinhas, a gente tem que ficar atento. Então, avaliação atual da situação da Alemanha. Muito importante. Como eu disse, a Alemanha é o carro-chefe da Europa. Impacta na moeda euro, que faz parte do índice dólar, o dólar-índex, que é o DXY. E tem também informação de negócios da Alemanha, de clima. Como de praxe, o boletim Fox, aqui no Brasil, quem opera a Bovespa. A relevância 3 são as projeções do Banco Central sobre PIB, inflação e outros dados internos da nossa economia. Transações correntes em dólar, referentes ao mês de agosto. Isso aqui pesa muito no fluxo cambial, entrada e saída de dólar. Quanto mais dólar entra, mais ele tende a cair. Quanto mais dólar sai, mais ele tende a subir por oferta-demanda. Isso se aplica também no dinheiro. Quanto mais dinheiro tem, ele vale menos. Quanto menos tem, ele vale mais. Relevância 3 também. Investimento estrangeiro direto. Saber quanto os gringos estão mandando para cá. Todos os dias a gente acompanha. Tem hora que eles lançam para cá 600 milhões. Tem hora que eles sacam 1 bilhão. Faz tempo que não sacam 1 bilhão. Mas entre 300 e 600 milhões, a gente vem entrar e sair toda hora. Muito importante, confiança do consumidor, da Fundação Getúlio Vargas, referente a setembro. Esse dado é muito importante. Eu considero que ele deveria ser 3. Ele impacta também, traz volatilidade. Isso tudo amanhã das 8h30 às 9h. Então quem opera B3, fica de olho nisso aqui. E não é só gráfico, pessoal. Voltando aqui mais um pouquinho para a zona do euro. Ainda na segunda-feira, às 10h da manhã, a gente tem em relevância duas estrelinhas. Discurso da presidente do Banco Central Europeu, que é o BCIE, Christine Lagarde. E pronunciamento de outro dirigente do Banco Central Europeu, Chinabel. Com certeza eles vão falar sobre inflação e possibilidade de mais altas de juros. Acreditava-se que a Europa tinha chegado ao fim do seu ciclo de alta de juros, mas ainda é cedo para manter essa afirmação. Então o mercado está de olho nessas duas falas aqui. 10h da manhã, com certeza o euro vai balançar. E ele também faz parte do índice do dólar, corresponde a quase 50% do índice do dólar. Então, euro movendo, ele move o índice do dólar, que move todos os mercados da terra. Inclusive a B3, ou seja, amanhã, 10h da manhã, vai sacudir. Às 19h, para encerrar o dia, a gente tem mais discurso, só dessa vez, do Banco Central americano. De outro dirigente, aqui é o Banco Central Europeu. O FONC é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. Equivalente ao nosso COPOM aqui no Brasil. Já chegando aqui na terça-feira, 2h da manhã, 2h da tarde no Japão, a gente tem inflação ao consumidor no Japão. Espera-se uma leve arrefecida, 0,1% abaixo. O anterior foi 3,3%, espera-se que ela recua aqui aos seus 3,2%. E o atual, quando sair o dado, ele vai sair aqui exatamente às 2h da manhã, dessa madrugada, de domingo para segunda. Já às 4h da manhã, mais pronunciamento, lei do Banco Central Europeu, também relevância 2, mas isso aqui traz um impacto de relevância 3. Hoje, qualquer fala de presidente do Banco Central da Europa ou dos Estados Unidos, até do Japão, que está roubando a cena ultimamente, tem trazido grande volatilidade ao mercado. Ata do COPOM, que foi a última reunião que definiu o corte na taxa de juros aqui do Brasil. Então, é feita a reunião, daí é feita a divulgação, como saiu semana passada. E aqui é a ata. Os investidores ficam de olho nessa ata para terem, tentarem ter uma ideia mais clara das próximas reuniões. Creio que ainda deva ter duas esse ano. Se vão manter, se vão aumentar ou se vão cortar os juros. Então, a ata do COPOM é muito importante. 8h da manhã, quem estiver operando Mercado Futuro na Bovespa vai balangar também, né? Porque o mercado à vista, o balcão não estará aberto ainda. Licença de construção nos Estados Unidos, isso aqui mede o calor do ânimo dos investidores. Quanto mais licença, mais otimismo traz ao mercado, porque o pessoal está construindo. Se está construindo, está consumindo matéria-prima, principalmente minério de ferro. Aí a Vale já fica de orelha em pé, se bem que os Estados Unidos não é o maior cliente da Vale. É a China, mas exporta bastante para lá também. Então, isso aqui mexe muito com os mercados, que é a licença da construção civil, tá bom? Aqui, também às 9h, né? Relevância 3 é um dado similar, tá? Praticamente diz a mesma coisa, só que aqui é calculado em milhões, tá? Desculpa, em 1.543, eles esperam aqui uma alta, né? Nas licenças de construção, tá? Perdão, falei milhões por causa do M grande, mas aqui é 1.000, tá, pessoal? O anterior saiu 1.443 e a projeção é que tem aumentado para 1.543. O atual vai sair aqui. Então, isso aqui mede o calor, é o tipo de PMI da construção civil, mas não com a força plena de um PMI, né? Que seria o PMI. Aí, aqui no Brasil, às 9h da manhã, vai ter inflação, IPCA 15, né? Que é um indicador muito importante para o Banco Central ter suas leituras mais claras sobre as próximas reuniões do Banco Central. Como eu disse anteriormente, se sobe ou se baixa os juros, se mantém juros, é em cima do IPCA 15, que é o nosso índice inflacionário, né? Lá fora é o ICP ou o CPI, depende da ordem que a gente lê, tá bom? Então, aqui tem também referência, esse aqui é o anual, tá? Aqui embaixo vai sair também referente ao mês de setembro. Eles não arriscaram projeção nenhuma, ó. Não tem projeção, só tem o último dado, tá? Eles não, o Copom, o Banco Central, não quis fazer nenhuma projeção. Ou seja, aposta em nada. Eles preferem esperar o resultado que vai sair. Tem dado também no Canadá, vendas por atacado, relevância 2. Pessoal, eu tenho que acelerar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. É só pra você entender que aqui tem muita coisa pra se debruçar, pra se esmiuçar, porque é isso aqui que move o mercado. Mais pronunciamento do Banco Central alemão, às 9h55, 10h da manhã, preço de imóveis, preço de imóveis lá nos Estados Unidos. Desconfiança do consumidor, muito importante referente ao mês de setembro lá nos Estados Unidos. Relevância 3, isso aqui abala o mercado. Às vezes você tá operando, toma uma violinada, porque você tá operando o gráfico e nem sabe que 11h da manhã vai sair esse dado, que vai mover o dólar, que vai mover a renda fixa, morrer, que vai morrer o trader inexperiente, que vai mover a renda fixa americana e vai mover o Bovespa, o índice nosso e Bovespa aqui também, tá? Venda de casas novas, venda de casa nova referente a gosto, relevância 3. Eu vou falando, você vai vendo a relevância aqui. É, às 14h, pronunciamento, mais pronunciamento do presidente do Banco Central alemão, isso aqui traz muita volatilidade ao mercado. Pronunciamento às 14h30 do Banco Central americano também, mais volatilidade pro mercado. Aí a gente tem contagem de estoques de petróleo bruto da API, às 17h30. Por que que conta estoque de petróleo? Quanto mais se consome petróleo, mais aquecida tá a economia, quanto mais sobra petróleo estocado. Entende-se que a economia tá dando uma arrefecida, é por isso que eles contam semanalmente esse dado aqui. E aqui a ata da, como eu expliquei, a mesma ata lá do Brasil, né, do COPOL. Sexta-feira passada, o Japão teve decisão de taxa de juros também. Essa decisão foi após várias reuniões e essas reuniões já eram atas. Tudo que foi feito, falado, quem disse, quem não disse, né, qualquer coisa nas reuniões é colocado numa ata. Então essa ata vai ser divulgada amanhã à noite, aqui, às 8h50. É, no nosso horário, 8h50 da manhã no Japão. Então, quarta-feira a gente tem clima do consumidor na Alemanha, tá, relevância 2, reunião da política monetária do Banco Central. Olho, eles vão começar a discutir decisão, né, as próximas decisões de taxa de juros, com os olhos nos dados inflacionários. Principalmente inflação ao consumidor e ao produtor, né, que é o nosso IPCA aqui no Brasil. Eles vão ver o IPCA europeu, respectivo, em seus países. A gente tem também leilão, isso aqui não traz nenhuma volatilidade ao mercado. Vamos pular aqui o que vai sair. Pedidos de bens duráveis. O que são bens duráveis? São coisas que duram. Geladeira, micro-ondas, sofá, isso eu tô falando do varejo, né. Mas tem bastante coisa também que não tá incluso aqui, que a gente não tá acostumado a ver, que é todo tipo de bens duráveis. Então, quanto maior o número de pedidos, isso aqui é o núcleo, tá. Núcleo de pedidos de bens duráveis. Então, se esse número de pedidos de bens duráveis tá caindo, a economia tá desacelerando, tá. Se tá subindo, então entende que a economia tá acelerando. Isso aí mexe com a cadeia industrial e comercial, que mexe com as bolsas, os índices que mexem com os papéis das empresas. Eu não posso, eu tinha que gravar um vídeo só pra explicar isso aqui, mas não dá pra falar tudo nesse vídeo aqui, tá bom. Depois você pesquisa mais a respeito. Pedidos de bens duráveis referentes a agosto. Relevância 2. Empréstimos bancários no Brasil, estoques de petróleo bruto lá nos Estados Unidos e estoques de petróleo em Cuxa. Acabei de explicar porque que eles contam os petróleos. Isso aqui até antes da pandemia até que trazia alguma volatilidade ao mercado. Depois da pandemia eu notei que não tô mais de olho nisso aqui, não. Se bem que isso aqui mexe com o preço de petróleo também, mas se fosse estoque de petróleo lá na Arábia, eu acho que traria grande volatilidade ao mercado. Não o estoque de petróleo dos Estados Unidos, até porque o que eles estocam, boa parte eles compram, eles importam, né. Então aqui não é, não vai trazer nenhuma volatilidade por causa disso aqui pós pandemia. Poderia falar, antes da pandemia trazia, eu acompanhava bastante esse dado aqui. Mais fluxo cambial no Brasil, o que entra, o que sai de dó, né. E tem aí vendas no varejo lá na Austrália, você que opera AUD, USD, olho, aberto aí às 10h30 da noite. Já na quinta-feira tem mais discurso do Banco Central Europeu, às 4h e às 4h45, dois dirigentes diferentes. Enria e Mecal, né, são dois dirigentes do Banco Central que vão estar falando aí quase ainda de madrugada aqui no Brasil. Relatório mensal do Banco Central, a gente tem IGPM, que é o índice do aluguel aqui no Brasil na quinta-feira, 8h da manhã. Mais inflação lá na Alemanha, isso aqui vai trazer volatilidade às 9h da manhã, cuidado nesse dia aqui, 9h da manhã, tem inflação ao consumidor lá na Alemanha, tanto mensal quanto anual. Tá bom? Espera-se aqui que tenha arrefecido o anterior, 6.1, projeção 4.5, o atual só vai sair no dia e nessa hora aqui. Tá bom? Então olho, 9h da manhã, quinta-feira, a Alemanha sacode o euro, o euro sacode o índice do dólar, o índice do dólar sacode todos os mercados da terra. Depois eu vou explicar só como funciona o índice do dólar, tá. É o dólar americano contra uma cesta de 6 outras moedas fortes, ele sozinho contra essas 6, beleza pessoal? PIB trimestral nos Estados Unidos, às 9h30, isso aqui sacode o mercado também, espera-se um aumento de 0,2%, de 2 para 2,22, tá. Índice de preços do PIB trimestral também, então 9h da manhã, dois dados importantíssimos aqui na quinta-feira. E o de praxe, pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego. Então isso aqui hoje tá sendo muito importante, dado econômico-semanal muito importante. O que que são pedidos iniciais e seguro-desemprego? É quem tá dando entrada no seguro, aqui no Brasil a gente tem o seguro-desespero, né, que você quando é demitido aí após um ano e meio de registro, você fica em casa recebendo aí algumas parcelas. Então você tem que dar entrada nesse pedido. Então aqui eles vão medindo quem perdeu o emprego de uma semana pra outra, esse dado aqui ele é semanal, beleza? Ou seja, cai, mantém, diminui. Por exemplo, semana passada 201 mil pessoas deram entrada no seguro. Isso aqui pessoas, obviamente, pra ter direito ao seguro são empregos formais, tá. Espera-se que de lá pra cá, 16 mil a mais tenha dado entrada no seguro, 17 mil. Se esse dado sair alto, vai animar as bolsas. Porque isso aqui indicaria, saindo mais alto, ele já projeta uma alta, né. Se sair dentro disso aqui, já vai trazer um leve fôlego ao mercado. Por quê? Você pergunta assim pra mim, poxa, mas você tá dizendo que mais pessoas desempregadas vai animar o mercado? Isso não é ruim, até antes da pandemia era, agora tá sendo bom para o mercado. Como assim? Porque quanto mais pessoas desempregadas, menos pessoas comprando. Menos pessoas comprando, por oferta demanda, é menos demanda. Com a demanda menor, a inflação tende a cair. E o mercado quer a inflação baixa, pra quê? Pra que se corte os juros. Pra que o Banco Central americano entenda que pode cortar os juros. Então, por que que sobe e desce juros? Por causa da inflação. O Banco Central só faz isso. A única função do Banco Central é aumentar e subir juros pra conter a inflação. Se um dia alguém te perguntar, pra que que existe Banco Central? Pra controlar a inflação. Não é pra sumir com a inflação. A inflação nunca vai sumir. É só pra trabalhar, pra manter ela dentro da meta, o mais próximo disso possível. Então, quanto mais pessoas trabalhando hoje, gera uma pressão inflacionária muito maior. Por oferta demanda, mais consumo, mais gente encomendando, mais produtos saindo da prateleira, a indústria tendo que produzir mais e essa produção encarece. E tudo isso é medido lá no... Isso aqui, ó. IPC, Índice de Preço ao Consumidor da Alemanha. Se eu destraduzir, colocar pro inglês, aí investe, né? Fica CPI ou CPI. Então, hoje, pra finalizar isso aqui, eu tinha que fazer um vídeo também só sobre isso. Pra finalizar isso aqui, quanto maior o número de pessoas desempregadas pra bolsa, é muito bom. Não é bom pra quem perdeu o emprego, né? IPP, Índice de Preço ao Produtor aqui no Brasil, tá? Venda de moradia. Isso aqui é importante também, pessoal. 10 horas da manhã. Relevância 2, tá? Não fizeram projeção também. O Banco Central tá meio meticuloso, tá meio cauteloso pra fazer apostas nesse momento na nossa economia. Eles, assim como nós, estão preferindo esperar. Vendas pendentes de moradia nos Estados Unidos com o mês de agosto. O que é venda pendente? Tá pendente lá. Não deu certo. Se não deu certo, é porque o pessoal não tá conseguindo comprar. Se não tão conseguindo comprar, alguma coisa não tá. Alguma coisa errada não está certa na economia. Então tudo isso aqui são indicadores que os economistas usam, principalmente o Banco Central, pra analisar o que eles vão fazer nas próximas reuniões. Porque tudo hoje gira em torno do sobe juros, mantém juros, corta juros. É isso que o mercado quer saber. É isso que move. Hoje o guia maior do mercado pós-pandemia é taxa de juros. Você vê que não se fala mais em morte e fica em casa. Hoje é taxa de juros, tá? Então vamos lá. Quero tirar o anúncio dessa picareta aqui, mas eu não consigo. Não tem um botãozinho pra eu tirar. Beleza, vou colocar uma corretora aqui que eu não gosto dela. Beleza, gente. Então vamos lá. Índice de evolução de emprego do Cajete de agosto. Relevância 3 aqui no Brasil, 14 horas ainda na quinta-feira. Discurso do presidente do Banco Central, 17 horas lá nos Estados Unidos. Vai trazer volatilidade ao mercado. Porque quem vai estar falando aqui é o Chairman Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, que adotou um tom duríssimo na semana passada com relação às expectativas de altas de juros aí tanto esse ano. O mercado esperava que os Estados Unidos pudesse cortar alguma coisa nos juros ainda esse ano. E que ano que vem pudesse cortar muito mais. O Powell foi lá e disse, não, pode ser que ainda suba meio, é 0,25 esse ano. E ano que vem a gente não projeta corte não. A gente projeta juros mais altos por mais tempo. Por isso que você está vendo isso aqui. Dólar lá em cima e as bolsas lá embaixo. Só por causa dessa fala do Powell. Beleza? Vamos voltar aqui ainda para quinta-feira para finalizar. Mais balança do Fred. Perdão, pessoal. Estou com sono ainda. Mais balança do Fed. Também é o nome, né? Fed. Tem inflação ao consumidor lá no Japão também. Às 8h30. Produção industrial no Japão também, às 8h50. E aí tem os dados chineses. A China que é tão transparente quanto uma chapa de aço. É o dado que ela diz e tem que confiar no que a China está falando. Então, confiando no que a China está falando, tem PMI industrial. Tá? Às 10h, 15h para as 11h da noite aí da quinta-feira. Eles não fizeram projeção nenhuma. Acima de 50, o PMI é positivo. Abaixo de 50, o PMI é negativo. Tem PMI também do setor de serviço muito importante. Mas esses dados, embora são da China, sendo da China, que é o maior exportador e importador do mundo, eles não trazem tanta volatilidade ao mercado. Pelo menos antigamente não era assim. Agora tem trazido. Então, o olho, você que está operando à noite aí, quem opera lá fora, né? Tem mercado à noite. Tem mercado 23 horas por dia. Então, você consegue ver que isso aqui vai trazer volatilidade ao mercado. Não fizeram nenhuma... Aqui era para estar escrito prévio, projeção e atual, né? Está lá em cima. Então, eles não fizeram nenhuma projeção, tá? Então, os últimos dados saíram acima de 50. Positivo para o mercado e positivo para a moeda chinesa, que é o yuan. Chegamos finalmente aqui na sexta-feira, feriado na China, festival da lua, tá? Então, não tem bolsa chinesa, se bem que a gente não opera na bolsa chinesa. A gente tem dados no Reino Unido, 3 horas da manhã, investimento da empresa, transações correntes, PIB do Reino Unido, 3 da manhã, muito importante. Na hora que a bolsa abrir, já vai estar sacudindo novamente o euro, que sacode o índice dólar, que sacode todos os mercados da terra. A gente tem também o PIB trimestral, tanto é o anual quanto o trimestral, 3 horas da manhã. E outros índices também lá no Reino Unido, tá? Vendas no varejo da Alemanha, tá? Relevância 3. Pessoal, 3 horas da manhã tem bastante coisa. De quinta para sexta, cuidado. 3 horas da manhã da sexta-feira, tem gente que vira madrugada operando, né? E muita gente não amanhece vivo no mercado. Passa madrugada operando e amanhece sepultado no mercado. França. Isso aqui não traz nenhum dado, nenhuma relevância para nós. A gente não opera dado francês e também não impacta nada. Nunca vi impactar nada nem no euro e nem em nenhum mercado da terra, não sendo a própria França. Tem também inflação ao consumidor. E descendo mais um pouco, 4h40 da manhã, mais discursos. Dois discursos essa semana da Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu. Variação do desemprego, muito importante, 5 para as 5 da manhã lá na Alemanha. Taxa de desemprego na Alemanha, muito importante também. E inflação ao consumidor também na zona do euro. Como eu disse, o euro sozinho corresponde a quase 50% do índice do dólar. Ela é a moeda que mais pesa, né? O euro é a moeda que mais pesa no índice do dólar. Então, olho nisso, a gente vai ter aqui uma bateria de dados econômicos no Brasil, das 8h às 9h da manhã, com taxas de longo prazo, dívida líquida do PIB, balanço orçamentário, superávit orçamentário, dívida bruta do PIB referente a agosto e taxa de desemprego no Brasil. Isso aí até as 9h da manhã. De volta aos Estados Unidos, a gente tem 9h30 da manhã, núcleo de preços nos Estados Unidos e núcleo de preços do PCE lá nos Estados Unidos, 9h30 da manhã. Não dá para explicar agora, o vídeo está ficando muito longo. Balança comercial, índice de preços, vamos pegar aqui só os dados 3 estrelas. CAGED, índice de evolução do emprego, CAGED nos Estados Unidos. Aqui não é porque eu estou pulando, pessoal, que esses dados aqui não vão trazer volatilidade. Relevância 2, são dados importantíssimos aí com relação ao índice de preço gastos com o pessoal nos Estados Unidos. Ah, Estados Unidos está na iminência aí de trancar o serviço público, o tal do shutdown. Olha, essa semana a gente vai falar muito sobre isso. Não vai dar para falar nesse vídeo, que eu quero focar só a agenda econômica nesse vídeo. Eu não quero comentar muita coisa sobre a economia. PMI de Chicago, expectativa da inflação de Michigan, expectativa de inflação anos de Michigan. Muitos dados econômicos, mais discursos do Banco Central americano. Posições líquidas de especuladores de relatório lá no Reino Unido. Posições líquidas de petróleo, eu acredito que aqui foram-se os dados mais importantes. E para fechar a semana, 10h30 da noite tem mais PMI na China. Então, dependendo desses dados aqui, o mercado Forex e o mercado internacional já vai estar fechado. Provavelmente, dependendo do que saírem esses dados aqui, vai impactar, sabe quando? Domingo à noite, na reabertura. Tem mais dados sábado aqui, que é continuando a sexta-feira para eles lá fora, que é discurso de Culliff. Isso aqui é o nome de uma pessoa, que é um dirigente do FED. Não é o FED, é do Banco Central inglês, que é o MPC. E tem também mais dados chineses com mais PMI aí no sábado. E isso aqui, dependendo do dado, é por isso que não é bom a gente fechar a semana posicionado. Por exemplo, deu sexta-feira, pessoal. Você fecha todas as operações, ainda que seja no negativo, tá? Se você fechar no negativo, é melhor do que você deixar a posição aberta da sexta para o domingo à noite. Você nunca sabe como que o mercado vai abrir domingo à noite. De repente, geralmente, dependendo do que acontece no final de semana, pode dar gap para cima ou gap para baixo. Geralmente, abre tranquilo. Mas tem vez que não. Eu já vi muita gente quebrar justamente nisso. Beleza, gente? Então, esses foram os dados econômicos dessa semana. Depois eu vou ensinar você a passear um pouco aqui pelo site do Invest para obter mais informações. Valeu, forte abraço. Se você gostou e não é inscrito ainda, mais uma vez, peço que você se inscreva, deixa o teu like e ajuda a compartilhar o canal que acabou de bater aí e passar um pouco dos mil inscritos. Graças a vocês. Primeiramente, graças ao bom Deus. Forte abraço. Boa semana. Bons trades a todos. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Vamos lá.